Bom, estou disparando o cromômetro aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente é um grande prazer estar podendo conversar com um público como esse, especialista em café, e discutindo um tema para mim realmente importante. E por sinal, eu estou com algumas responsabilidades grandes. Uma delas é controlar o tempo. Eu vou falar isso triste. Isso vai ser uma responsabilidade difícil. Uma segunda responsabilidade grande é, dentro desse tempo, conseguir falar de um tema que a gente possa entender todo mundo. Conseguir deixar alguma contribuição. E eu tive que fazer aqui uma escolha. Dentre tantas coisas que poderiam ser ditas, eu decidi falar sobre turboculverizadores. O nosso palestrante anterior já deu um tapa na minha carteira. Mas eu vou usar a carteira dele agora para mim, completar o meu trabalho. E, na verdade, a escolha desse equipamento é exatamente pelo fato de que a maior parte dos agroquímicos aplicados na nossa agricultura é feito por esse equipamento. Eu poderia discutir o costal, poderia discutir só o bico, eu poderia discutir especificamente vários pontos. Eu escolhi esse. E eu estou com mais uma responsabilidade grande, que é fazer uma palestra para o meu orientador, né? Porque eu sou filho da década de 70. Na década de 70 surgiu o ferrugem no café e eu vi uns aviões crux-comando, uns voando naquela região de Catanduva que tinha muito café. E eu comecei a gostar de pulverização. Eu achava aquilo fantástico, tirei o brevê, queria ser piloto agrícola, mas passei na faculdade em Jambos de Cabal e tive a oportunidade de estagiar com o professor Tomomá Samatu. Durante três anos e meio naquela tempo, faculdade de agronomia eram quatro anos. Três anos e meio eu tive a oportunidade de estar no departamento de defesa. Na década de 70, a única escola, e até hoje poucas escolas têm, uma cadeira específica sobre tecnologia de aplicação. Então, essa foi uma oportunidade ímpar que eu tive de construir minha vida trabalhando com essa área que eu acho fantástica. Pois bem, tecnologia de aplicação tem alguns segredinhos e eu vou tentar passar muito rápido. O primeiro deles é não ter receita de bolo. Eu adoraria chegar aqui, dar uma tabelinha para vocês e dizer, vão para o campo e aplicam isso. Não é verdade. Toda vez eu vou ter que pensar no ambiente e eu vou tentar discutir um pouquinho sobre os fundamentos. Eu quero ver se eu discuto fundamentos e princípio, porque sobre o fundamento e o princípio surgem regras. Lembra que regra tem exceção, mas princípios não tem exceção. A regra pode ser mudada, porque ela foi construída em cima do princípio para uma aplicação local. Então, nós podemos discutir bastante sobre isso. Lembrando sempre dos seguintes, o que o produtor de café tem que produzir? O que o produtor de soja tem que produzir? Tanto o produtor de café como o de soja tem que produzir dinheiro. Se não produzir dinheiro, quebra. E aqui nós produzimos dinheiro produzindo café, ou soja, ou milho, ou cana. E nós temos duas formas de conseguir isso. Eu melhoro a entrada, que é a qualidade e quantidade produzida, ou eu diminuo a saída. Eu corto o investimento ou melhoro o uso tecnológico. Quando eu falo sobre tecnologia de aplicação, o que eu estou querendo propor é que a gente passe a usar melhor a técnica da aplicação. Usar melhor esse conceito. Porque o uso melhor desse conceito vai trazer para nós melhor qualidade, maior quantidade, menor impacto ambiental, maior... E inclusive vai cortar custo, sem cortar investimento. É difícil na agricultura, por exemplo, de hoje, de bajíssima rentabilidade, falar em investimento de máquinas. Mas numa categoria em cultura que vive um momento bom, aproveitem a usar corretamente esse dinheiro para investimento em tecnologia. É a hora de se preparar. Porque desde o tempo de José, um pouquinho antes de Cristo, tinha lá sete vacas gordas e sete vacas magras. Sete espigas grandes e sete espigas pequenas. Isso é antigo. Isso não é nada novo. Então vamos ao momento para usar corretamente a tecnologia disponível. Bom, usando aqui a definição do professor Toma Massa Matu, que ele colocou no livro dele, lá de 82, acho que é a primeira edição, Tecnologia de aplicação é o uso correto de todo o conhecimento tecnológico. De todo. Nós temos uma maneira de usar parte. É usar todo. É usar todo o conjunto de conhecimento. Para quê? Para a colocação de um produto biologicamente ativo. E aí vale a importância de conhecer produto. Mas conhecer produto mesmo, não é apenas conhecer assim, para que serve para a dosagem como preço. É conhecer muito mais do que isso. Para mim acertar um alvo, e eu preciso conhecer a entidade que alvo é esse, que lugar eu quero colocar o produto. De quantidade, na quantidade adequada, de forma racional, vou dizer, econômica, sem contaminação do homem ou do meio ambiente. Para que a gente possa entender a melhor expressão do uso dessa técnica, podemos dar uma olhadinha nesse vídeo que está aqui, ó. Ó, isso aqui é um produto que ele produz. E se eu estou querendo usar toda a técnica, eu não estou preso só em pulverizar. Ele usou dentro do conhecimento o item som. Que som, para mim, eu traí um problema. Ao invés de eu fazer a pulverização na área como um todo, ó, eu quero discutir. Me dá a definição. E em cima da definição de usar todo o conhecimento, aparece uma variável nova. O uso de um atrativo para fazer. Olha a ideia de acertar o alvo correto. Ao invés de eu pulverizar a planta de café inteira, eu estou pulverizando um lugar único que pega exatamente o alvo. Quem é o alvo? Minha cigarra. E eu agora não tive que ir na planta, porque a cigarra veio até o lugar em que eu estou pulverizando. E de forma racional. Isso aqui é menor que a contaminação ambiental. É o uso mais racional do produto. E o funcionamento é muito simples. Basta fazer lá, ligando o som, né? As cigarras vêm até a área que está pulverizando. Essa é a perfeita execução de uma definição. É trazer um princípio para uma coisa prática. Infelizmente, nós não conseguimos isso para todas as lavouras. Nós não conseguimos isso para todas as aplicações. Mas vejam, esse é um campo aberto para que a gente aumente a nossa criatividade, para que a gente aumente o nosso poder de usar o conhecimento para chegar a um resultado importante. O que houve? Perdi a minha imagem. Bom, tu quer mais tudo lá de lá sem foco, hein? Vocês conseguem ver o lado de cá? Consegui. Nós vamos falar um pouquinho baseado no lado de cá. Opa! Ó, na verdade, o que funciona é o produto certo aplicado na hora certa, aplicado no local certo, na quantidade certa, na distribuição certa. Ou seja, quando você acerta, você está fora. Nós vimos aí a respeito da broca, depois que ela conseguiu penetrar no grão. E depois se faz o alarma lá dentro, já foi. Hoje já foi que acorda. Eu tenho que entrar na hora certa. Em que hora? Tem um momento adequado. Se eu acertar o momento, eu faço a minha aplicação de forma adequada. Bom, mas eu vou falar sobre turbo atomizador, né? Então eu não vou discutir muito sobre esses itens. O primeiro item é cultura e problema fitossanitário, que já foi discutido. Precisamos de usar o conhecimento sobre a área biológica que envolve lá. Exatamente a unidade biológica, cultura e problema. Tem um outro ponto importante, que é o conhecimento sobre produtos. Precisamos conhecer mais sobre o produto. Nós conhecemos muito pouco sobre o produto. Quem é que lembra na hora da aplicação que algumas moléculas têm redistribuição? Ninguém. Quem é que lembra exatamente na hora da aplicação em que ponto a molécula atua? E nós pegamos a máquina e usamos ela sempre do mesmo jeito. Vamos na área, a regulagem que serve para os quineiros, serve para a perrugem, serve para tudo. A regulagem é a mesma. Está errado. Mudando o tipo de produto, muda o tipo de aplicação. Muda o tipo de aplicação porque provavelmente muda meu alvo. O alvo é onde o produto tem que chegar para que efetivamente ele funcione. Vocês conhecem a cultura do café? Vou dar um exemplo acadêmico. A cultura do café vocês conhecem? Parece que sim, né? Se eu quiser controlar o ferrugem no cafeiro, quem é o alvo? Quem é o alvo, pessoal? O alvo biológico, o alvo que eu quero controlar é um funguinho que está lá debaixo da... Principalmente na página inferior da folha. Agora, se meu produto é um fungicida de contato, qual é o alvo? Só a página inferior da folha. Porque a página superior pouco interessa, parece só a página inferior. Agora, e se meu produto é um produto sistêmico de ação transaminar ou mesostêmica? Qual é o alvo? A folha. Agora, eu coloco na folha e ele funciona. Qual das duas pulverizações é mais difícil? A primeira ou a segunda? A primeira porque só interessa a parte de baixo do alvo. E minha máquina é igual e eu não mudo quando mudo o produto? Preciso começar a pensar nisso. E se meu produto é um produto de absorção radicular, qual é o alvo? Muitas vezes eu escuto falar, é o solo, é errado, é raiz. Porque se eu colocar o ambiente do solo, aonde tem pouca raiz, ele não é absorvido e não é translocado. Se ele não é absorvido e translocado, ele não chega no lugar que ele tem que funcionar. Entender o produto é fundamental para que eu comece a pensar qual é o equipamento e como é que eu vou utilizar. Entendendo então aí quem é o nosso alvo. Quem está responsável pela projeção? O lado de cá está fora de foco. Eu acho que você precisa dar uma ajustadinha lá que o pessoal vai enxergar melhor. Eu gostaria de falar sobre... Perdi meu pronome. Opa, eu, agora subiu de lá. Ela está fora de foco, viu? Precisa acertar o foco da máquina. Eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre o momento da aplicação. Eu não vou discutir sobre esse assunto porque eu coloquei ele lá na frente, mas o momento da aplicação é algo fundamental em relação à praga, em relação à cultura, em relação ao clima, em relação à capacidade operacional. Bom, eu vim aqui para falar sobre tecnologia de aplicação com enfoque na máquina e vou tentar discutir um pouquinho dessa máquina usando isso aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre os pulverizadores. Esse é um trabalho feito pela Uneste de Botucatu em 2003. Eu não sei se alguém assistiu a minha palestra lá em Araguari, em que eu falei sobre... Eu foquei só isso. Eu peguei a pulverizadora e trabalhei com ele. Nós estamos jogando fortunas de dinheiro fora por máquinas inadequadas. Máquinas mal preparadas. Máquinas com manutenções péssimas. Não adianta pegar um produto de última geração. Não adianta acertar tudo e colocar numa máquina ruim. A máquina tem que ser melhor. Esse equipamento está esquecido. E veja nesse trabalho entre 2003. Em 126 pulverizadores com menos de dois anos, 53% estava com dosagem errada de produto ou taxa de aplicação errada. Ou seja, máquinas novas, então, não poderia pôr defeito na máquina. Eu tenho erro de aplicação que é V1. Nós não sabemos o quanto cabe de água dentro do tanque. Eu entro na topografia inclinada, sobra 50 litros dentro de um tanquinho lá de 200 litros. Ou de 400 litros. 50 litros de sobra no puro num tanque de 400 é mais de 10%. E aí eu coloco água em cima do verde quanto o cruz de água, porque eu acho que já acabou. Vou lá e aplico, eu estou aumentando dose. E estou errando, e é comum, hein? O cara fala, puta, eu tenho lá 100 hectares, comprei produto para 100 hectares e precisei comprar mais 20. Mas você está jogando dinheiro. Fora, rapaz, tem alguma coisa errada, volta lá e olha na tua máquina onde está o erro. Precisamos ter. E esse erro de 10% já virou um padrão, né? Eu já estou preocupado com os de 20%. Eu digo 10%, a pessoa fala, não, 10% é normal. Na hora de comprar, o cara vai levar 10% a mais, que vai faltar mesmo. Eu digo, Cristo, eu não posso levar 10% a mais. Agora, da compra de dinheiro, manda 20%. Mas na hora que a coisa apertar, eu quero exatamente um pouquinho, porque é ranozão. Não vamos ser matematicamente precisos. Mas eu não posso sair admitindo que deve ser até normal. Bom, um outro problema muito comum, uma das máquinas mais velhas, a coisa vai para 70, né? Mas um outro problema muito comum são pontas ruins ou erradas. Nós não sabemos selecionar uma ponta de pulverização. E com isso, as nossas pulverizações estão ficando inadequadas. E veja, tem aqui um tratorzinho, né? Nossos pulverizadores, algum do campo, está mais ou menos assim. Pois bem, eu poderia ir... Naquela palestra, eu foquei muito sobre isso, sobre tanque, sobre agitador, sobre registro, filtro. Mostrei um monte de erros que estavam aí. Na palestra de hoje, que apesar de não ser continuidade, mas eu vou discutir um pouquinho mais sobre o uso de turbinas, o uso de turbo atomizadores na nossa pulverização. Bom, primeiro, vamos entender a técnica. A técnica de usar o turbo atomizador é a seguinte. A gota não vai por conta própria. Quem leva a gota até o alvo é o vento produzido pela máquina. Isso é fundamental que a gente entenda. Eu agora não estou fazendo a gota ir sozinho. Estou fazendo a gota ser arrastada por uma corrente de ar. Para isso, eu primeiro preciso entender a técnica. Preciso entender os tipos de ventiladores, ou quem produz o vento. Existe ventilador e existe turbina. Ventilador é esse que a gente enxerga aí, ó. Ventilador, igual aquilo. São nossas máquinas convencionais. Ela produz alto volume de ar, mas com baixa pressão. Turbina normalmente produz menor volume de ar, mas com maior pressão. E pressão no ar significa velocidade de ar. Então nós temos máquinas aí que produzem ventos de 300 km por hora, 350 km por hora. Que usam formar aquele tipo de gota, que foi dito no anterior, né? Que formam as gotas através do movimento do ar. Ou seja, ó. Eu conheço a técnica. Jato arrastado. É que a gota é elevada pelo ar. Pelo ar, entendi o tipo de quem produz ar. E preciso entender quem é que forma a gota. Tem o processo eólico, tem disco rotativo e tem disco hidráulico. Ou tem bicos hidráulicos. Poderia discutir sobre qualquer um deles. Vou aumentar essa discussão na área de bicos hidráulicos, porque na verdade é o mais utilizado, né? Como é que funciona isso? Está aqui, ó. Eu tenho, seja ele um postal, seja ele um tratorizado, eu tenho a produção de gotas arrastada pelo ar. Esse equipamento surge do desenvolvimento da pistola. O cara pegava a pistola ou a lança e fazia pulverização por acho. Depois, na guerra, faltava gente, resolveram fazer uma pistola que ficava oscilando, uma lança que ficava oscilando para pulverizar laranjas. Foi lá na Coreia, nos Estados Unidos, né? E isso acabou sendo a primeira máquina automatizada na pulverização. Nós, pela tendência que temos de seguir aquilo que se usava no passado com um acerto grau de verdade, admitimos que, na verdade, as pulverizações em plantas tinham que ser com pontas de cone cheio, tinha que ser com gotas grandes e que precisavam chegar na planta. Era assim, porque a pistola não tinha ar. A gota tinha que ir sozinha. Quando eu dou energia cinética para ela chegar no alvo, ela não vai. Soltar uma gotinha, fina, ela para, o vento manda ela embora. Até hoje eu escuto falar em tudo. Tem que pôr no bico de cone cheio e no bico de cone vazio. Está aqui o cone cheio. Vou aumentar o tamanho de gota. Vou aumentar o tamanho de gota para levar. Não, para aí sozinho. Inclusive, o ar. Uma turbina em citro gasta 30 CV. 30 CV significa um litro e meio a dois litros de óleo diesel por hora. Se dá para jogar dois litros de diesel por hora, por favor, dou a minha conta bancária. Depositem lá para mim, porque se for para usar a gota grande, não seria ar. A técnica é essa. É simples, ó. A minha planta que estaria seca, com a minha máquina passando por aqui, deveria deslocar o ar seco e colocar dentro dessa planta ar com gota. Ou seja, vamos lá? Seria a mesma coisa que eu tivesse aqui um copo cheio de óleo e eu passasse perto de uma torneira caindo água e tivesse tempo para a água tirar todo o óleo que está lá dentro e ocupar todo o espaço com água. Entenderam isso? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar essa mão muito rápida debaixo da torneira. Deu tempo de arrancar todo o óleo? Não. Eu passei muito devagar. O que aconteceu? Eu tirei todo o óleo e derrubei mais um monte de água. Então, regular a velocidade de trabalho da minha máquina é fundamental. Eu vou no campo trabalhar com o pessoal de cítulos e de café e escuto sempre assim. Eu tenho que aumentar a velocidade porque eu tenho que aumentar o rendimento. Você tem que melhorar a qualidade primeiro. Porque se você andar a seis por hora num pé de café grande, bastante empurrado e você não conseguir colocar as gotas lá dentro, você não controla, por exemplo, o acro da leprose. E aí o cara fala vou jogar dois mil litros d'água por hectare para matar o acro da leprose. E passa nove por hora. Aí o outro não vai lá dentro. Não é volume de calva. É pôr a gota no alvo. Se eu levo ela pelo ar, o ar tem que ser adequado para isso. Isso é de fundamental importância. Então, como conclusão, aumentar a velocidade pode prejudicar a boa penetração. Se eu estou fazendo uma pulverização foliar, sempre atua. Eu estou pensando só na parte externa. Mas se eu estou procurando controlar a acro da leprose, eu preciso chegar no centro da planta. Agora o ar tem que estar tendo de chegar lá. Em contrapartida, se eu ando com velocidade muito baixa, eu aumento o escorrimento, eu jogo o produto para fora da área que eu queria. Quem é que regula a velocidade da máquina na hora de pulverizar em função do tamanho da planta, em função do nível de enfolhamento, em função do tipo de produto, ou em função do tipo de praga que está sendo controlada? Nós não estamos usando tecnologia. Então, nós estamos usando máquina no campo. Mas não é tecnologia. Tecnologia é quando você usa o conhecimento. Isso que é importante. Então, escolha a velocidade correta. Invista, gasta tempo nisso. Rapaz, hoje está bom. Vamos sentar. Não, não, não. Hoje está bom. Primeiro, vamos regular a máquina, por sinal. Brasileiro, vamos preparar a máquina antes da hora de pulverizar, né? Um mês antes, vão lá, põe a máquina, limpa ela, engraxa, põe, vai na área média, levanta os dados. Um dia que tiver que pulverizar, a máquina está pronta. Agora, nós chegamos lá na hora. Está lá o produto, está lá a água, está lá o problema. E você fala, o que que vem regular a máquina? Como regular a máquina? Máquina está no caos. Uma outra coisa importante, não é só quanto o ar gera, mas é como esse ar é distribuído. Então, tem alguns estudos aqui que analisam, usando uma técnica muito sofisticada, um barbante, um fiozinho, né? Leve, em que o ar passa por aí, e mostra que, ó, está vendo? O ar aqui deve sair mais para baixo, o ar aqui deve estar saindo mais para cima. Provavelmente, a saia dessa planta aqui vai ser menos pulverizada do que a saia dessa outra. Né? Tem lá, por bilhas diferentes, com alturas, tentando jogar o ar mais paralelo, a altura da planta, enfim, como é que distribui o ar da minha máquina? E aí, nós estamos fazendo uma ferramenta super especial, cabo de rastela, amarrando algumas tirinhas de papéis, né, de plástico, e tentando analisar o que acontece, porque algumas vezes eu estou aumentando a quantidade de água para aumentar a cobertura e meu problema está no ar. E nesse caso, algumas vezes, é possível mexer em aletas naqueles distribuidores de ar para que isso melhore. Nem sempre isso é possível, mas eu poderia usar essa ferramenta em algumas máquinas para melhorar a distribuição. Mas, ó, eu não quero jogar ar. Eu quero jogar ar levando a gota. Pois bem, quanto de gota eu tenho que jogar, quanto de calda eu tenho que jogar na minha pulverização, e aonde? Então, tem uma mesa, tem uma série de críticas técnicas a esse equipamento, mas ele me ajuda a entender muito bem. Eu tenho aqui uma maquininha pequena que está jogando produto aqui, produto aqui, produto lá em cima, todos arrastados pelo ar. Eu vou tentar coletar essa gota e jogar aqui dentro de um monte de canequinha, ou de provetas ou de tubinhos para entender quanto de ar, quanto de cauda está indo junto com o ar. Para que a distribuição seja boa, o ideal seria que eu tivesse um espaço entre a planta e a máquina. Sem ter um espaço entre a planta e a máquina, eu posso estar ocorrendo um erro. Quando passa muito perto, num lugar tem escorrimento, no outro lugar tem falta de cobertura. Nas estruturas de café, quanto mais adensada e quanto maior a máquina parece um problema sério. Porque a turbina já passa lambendo a minha cultura. Eu tenho pouca chance de trabalhar com isso. Não vou dizer para vocês aumentar esse passamento que vocês me matam, né? Não vou dizer para vocês potar todo ano o café porque vocês me matam também. Mas olha, provavelmente vai ter máquinas melhores para o café menos denso e para o café mais denso. Talvez valesse a pena eu ter dois equipamentos. Eu queria ter um carro muito bom para barro, mas que desce para cobertinho em Fórmula 1. Eu não consegui esse veículo. Eu consegui um veículo muito bom para barro, passando as quatro rodas com o pneu cravado, né? Mas eu consegui um outro com pneu limpo para andar no cacete lá na corrida de Fórmula 1. São máquinas diferentes, são competições diferentes. Então, talvez, pensar nisso de forma clara. Vamos ver aqui o nosso café. Olha a distância que está esse pico daqui e olha a distância que está a outra ponta para jogar lá em cima. Imagine agora que eu quero melhorar a pulverização nesse ponteiro do café usando o turbo. Opa! Eu quero melhorar a pulverização desse café aqui. O que é normal fazer é isso, e eu coloquei do lado ali a mesa, né? Para a gente entender como é que a cauda chegaria ali. Então, tem duas formas que eu tenho escutado normalmente. Vamos colocar os picos de cone cheio bem grandão na ponteira da máquina. Porque se eu colocar um pico de cone cheio bem grandão aqui, eu consigo jogar a quantidade de água suficiente para molhar o ponteiro. Jogar uma gota grande e veloz, desligo o ar, né? Porque eu já falei, estão jogando o dinheiro fora. A gota grande bate no ovo e pulveriza ou escove? Escove. E eu estou pulverizando assim? Não, estou jogando dinheiro fora. Então, veja, se eu tenho máquinas, né? Se eu tenho plantas nesse estágio, não adianta eu querer pegar uma máquina na hora grande e colocar naquela área. E se eu tenho plantas nesse estágio, não adianta eu querer pegar a máquina pequenininha e colocar nessa área. Por melhor que eu fale em técnica de aplicação, eu não faço milagre. É necessário que a gente entenda a adaptação da máquina para a cultura. Porque eu não posso mandar vocês podarem todo ano. Eu não posso vocês mandarem a montar espaçamento. Eu tenho que entender que existem máquinas diferentes para diferentes épocas. Bom, como é que eu sei se a pulverização está boa ou está ruim? Uma técnica muito simples, não é a mais precisa, mas ela é muito bem orientativa é a colocação de papel sensível. Se eu coloco papel sensível dentro da planta, eu consigo entender como é que ficou a distribuição. Eu sei quanto chegou de gota no alvo que me interessa, né? Bom, para mim pulverizar, primeira coisa, eu tenho que conhecer a minha caça, né? Pulverizar ou de ninguém caçar. Não dá para você pulverizar sem conhecer quem é o alvo, que é o meu problema. Não dá para mim pulverizar sem conhecer o pulverizador. Não dá para pulverizar sem conhecer a hora. Não dá para pulverizar sem conhecer o produto químico. Gente, não dá para pulverizar sem conhecer o tamanho da gota. Se eu errar o tamanho da gota, eu errei a pulverização. O resto tudo pode estar certo, né? Por que o tamanho da gota e os bicos hidráulicos fazem essa porcaria para alguns e benefícios para outros, né? Ó, produz desde gota muito grossa, uma gota média, uma gota muito pequenininha. Bico hidráulico faz essa confusão de gota. Alguns dizem assim, o ideal seria ter uma gota de um tamanho só, desde que meu alvo fosse um só, né? Algumas vezes é ramo, algumas vezes são cores, algumas vezes são fruto, algumas vezes é ramo, fruto e flor. Se é ramo, fruto e flor, de repente esse mix de gota não é dos males o pior. Poderia ser melhor, mas de tudo isso não é o pior. Eu adoraria discutir com vocês como medir e por que medir o tamanho de gota. Mas eu não tenho tempo. E ó, por que medir o tamanho de gota é o mais fundamental para entender a pulverização. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho daquela história do momento, um pouquinho do que medir, que eu vou colocar num compactado. Primeiro é o seguinte, como é que está meu tempo aí que eu perdi meu cronômico? Já foi 10? Ou já foi 15? Quanto? Falta 10 não. Não rola o meu tempo não. Ó, pessoal, eu vou aqui, ó, medir sobre o tamanho de gota e analisar que gota é levada pelo vento. E o cara fez um ensaio e descobriu que as gotas que são levadas pelo vento são gotas menores do que 200 micras. Quando eu estou pulverizando numa barra, o meu desejo é que a gota seja maior do que 200 micras para não ter deriva. Mas quando eu estou pulverizando com tudo, o meu desejo é ter uma gota que o vento leve facilmente. As gotas menores têm maior capacidade de adaptação a diferentes álbuns. As gotas menores têm maior capacidade de penetração. A gota maior bate e escorre, não penetra. O meu problema é que a gota muito fina evapora. Então, portanto, respeito ao clima, não adianta falar em pulverizações com temperaturas acima de 30, 32 graus, não adianta falar em pulverizações com umidade relativa ao dólar de 25, 30. Aí aumenta o tamanho da gota porque ela vai evaporar mesmo, mas você vai perder produto. E, ó, se eu pudesse discutir sobre produto, daria mais de uma hora de discussão. Mas eu vou dar só um exemplo rápido. Quem é que lembra de pressão de vapor do produto? Todo mundo, olha. Todo mundo lembra de ver pressão de vapor. Mas eu vou pegar água com gasolina ou água com álcool e vou pulverizar uma mistura de água e álcool. Se eu tiver num clima seco água e álcool, o álcool vai embora e a água chega no álcool. Então, se eu não entender como é que o meu produto volatiliza, como é que ele se transforma nesse processo, eu posso por gota do água no meu produto. E 5 anos de açúcar e análise de herbicida tem um monte de ensaio já demonstrando. Então, por favor, um aparelhinho mais barato do que o pH, e eu acho que mais importante do que o pH, um termo grônico para saber o seguinte, como é que está o mediativo do ar e a temperatura? É o mínimo que eu preciso saber. Bom, está aqui as definições, vamos falar um pouquinho sobre cobertura. Tem produto que exige cobertura, tem produto que não exige cobertura. Se meu produto é de contato, a cobertura tem que ser maior. Se meu produto é sistêmico, a cobertura pode ser menor. Não estou dizendo que obrigatoriamente sempre é, mas pode ser menor. Essa é uma fórmula que mostra quais são as variáveis que interferem em cobertura. Eu queria estudar cada um dos itens dele, mas eu não posso. Eu só quero lembrar o seguinte, se eu reduzir o volume de cauda, pense bem no espalhante. Se eu tiver com volume alto, esqueço do espalhante. O espalhante não serve para tudo, mas ele contribui nas volumes menores de cauda. Um outro fator extremamente importante é o tamanho de gota. Ó, isso aqui é uma esfera. Ela tem um diâmetro. Diâmetro, o volume de uma esfera é 4 terços de pi r ao cubo. Então, analisando isso, o volume dessa gota de 350 micras, dá para produzir 13 gotas de 150 micras. Qual das duas tem maior cobertura? Essa aqui ou aquela ali? A menor, né? E se eu resolver fazer gotas de 40 micras, dá 670. Olha a quantidade de gotinha que estaria caindo. Se eu pudesse pulverizar com gotas de 40 micras, estaria fantástico. Mas se eu enfiar uma gota de 40 micras, é mais ou menos a gota que sai desse turbo, desse ventilador, aspirando. Essa gota não chega no meu óculos, ela evapora antes disso. Então, imagina num clima quente, seco, lá no campo, no meio do turbo atualizador, e eu enfiar uma gota de 40 micras. Bão, bão, chefe! Foi parar em qualquer lugar, no nariz do padre, mas não chegou no lugar que deveria chegar. Não tem nenhum funcionamento pra isso. Bom, pois bem, agora, entendendo um pouquinho da importância da temperatura, entendendo o tamanho da gota, como é que ela se relaciona com chegar ao alto e com produzir a pulverização que eu desejo, eu preciso regular minha máquina. Por favor, não chame ninguém pra regular a máquina antes de revisar a máquina, de arrumar a bomba, o comando. Eu tenho fotos aqui de comandos catastróficos. O cara pinta o comando e não desmonta. Eu falo, joga fora essa porcaria, que se você desmontou o comando, você não desmontou a inteligência da máquina. Tem máquina que tá pulsando no campo, o pessoal fala, não, mas tá trabalhando, mas tá pulsando. Tá errado. Nosso colega falou sobre o manômetro, eu quero que vocês levem pra casa a seguinte pergunta, vocês desligariam o manômetro do seu carro que mede a pressão do óleo? Vocês não fazem porque pode fundir o motor. E nós desligamos o manômetro do pulverizador que veio na filha da mãe de uma torneirinha. E nós colocamos o manômetro nas costas do operador. Como é que ele sabe que tá variando a pressão durante o trabalho? Ele não sabe se variou a pressão ou se variou a pulverização. Tá tudo errado. O manômetro tem que vir no nariz do tratorista, no lugar que ele possa enxergar. A fórmula pra regular é isso. Eu pego velocidade, pego espaçamento, pego quanto eu quero jogar de volume de cauda. E aqui vem a primeira discussão. E meu tempo agora deve ser só 5. Então, primeiro, vai no teu trator e descobre quando é que ele dá 540 RPM. Cada trator tem uma rotação pra isso. Isso é importante exatamente pra que o ventilador tenha o perfeito desempenho. Tenha certeza que aqui tenha 540 não pela bomba, mas pelo ventilador. O ventilador aí é o ponto mais crítico. Vá lá, meça como é que tá a distribuição. Vá no campo e meça a velocidade. É extremamente simples. 50 metros, marca o tempo de 2780 pelo tempo, segundo, sai lá a velocidade. Tendo a velocidade, vamos ajustar o volume de cauda. E aí vem uma briga importante que é uma proposta antiga, já discutida que é um volume muito pouco implementada que é o tal do hectare vertical. O que que é? hectare vertical. Definição de volume de cauda é muito simples. É quanto eu gasto de água eu vou pôr o produto no alto. Tanto que eu tô preciso gastar. Opa, deixa eu passar pra cá. Nós estamos propondo que em café você faça uma análise pra hectare vertical. O que que é isso? Se eu tenho uma planta pequena, se eu tenho uma planta grande, eu tô mudando a minha área de cobertura. Como é que eu posso falar que eu jogo 300 litros por hectare numa plantinha pequena numa planta grande e falar que as coisas são iguais? Não são iguais. Então a proposta nossa... Nossa, não. A proposta é acadêmica, já existe. Há muito tempo eu sou apenas um endossador dela. Meça o espaçamento da tua cultura. Meça a altura da tua planta e calcule essa área. A área que eu tenho que pulverizar na verdade é uma parede do lado de cá e uma parede do lado de cá. Então basta eu pegar duas vezes a altura e dividir pelo espaçamento eu tenho lá a área que eu tô pulverizando. E aí, ó, fiz uma formulinha de céu fantástica, né? Eu entro lá espaçamento 4 por 3 ou seja, em cada hectare tem um hectare e meio. Se eu quiser jogar 400 litros por hectare eu tenho que jogar 600 litros, né? Se eu quiser jogar 300 litros por hectare é 450. Porque tá ligado não mais a área de chão mas a área de parede que eu tenho que pulverizar. Eu poderia incrementar isso índice de encolhamento que tá após folheito ou antes da folheita, né? Eu poderia melhorar ela. Mas se eu já fizer isso eu já tô um passo pra frente. eu falo assim tô usando 300 litros por hectare que é a altura que eu pede café é um metro. Eu falo, beleza. Dois. Eu dobrei a quantidade de calor. Nos nossos ensaios volumes acima de 800 litros por hectare em qualquer tipo de planta não mudou nada. Nós temos erro na máquina pra fazer isso. Né? Então eu colocava eu tô pondo 1.200 pra leprose e eu digo tem alguma outra coisa errada. E na verdade naquela formulinha, ó eu vou pegar aquele número e colocar aqui. Bom, pra gente simplificar a coisa aqui o exemplo 5 vezes 4 vezes 500 litros por hectare daria 16 litros por minuto. Eu venho aqui e estudo quantos bicos eu poderia pôr e minha proposta não é aumentar o tamanho do bico é aumentar o número de pontas. provavelmente eu não precisaria multiplicar o número de pontas aqui mas deveria multiplicar aqui pra conseguir chegar no ponteiro. Né? Vou lá faço uma pontinha pego a vazão divido pelo número de bicos como eu tinha matemática extremamente simples vou na tabela do bico e na tabela da ponta de pulverização eu vou olhar qual é o tamanho da ponta qual é a pressão que vai trabalhar quanto vai jogar de água e que tamanho de gota vai gerar. Quero gotas próximo de 150 litros. Não quero abaixo de 120 não quero acima de 180 Por que esse número? Porque essa é a gota que o ar leva bem essa é a gota que penetra bem essa é a gota que tem melhor capacidade de cumprir a maior quantidade de ar e que menor isso que perda. Se eu tiver com gota de 120 ou 150 litros posso trabalhar na tua lugar de 25%? Não porque ela é vapor. Carne grônica. Se você ainda ajustar volume de cauda a perca da pulverização durante as horas sete do dia é recompensada pela produtividade da sua máquina e pela qualidade dos serviços que você pode fazer em uma aplicação correta. Aqui são algumas formulinhas olha a gota de 150 você não vê jato você vê uma cortina e isso sim é que gera cobertura. Essa é uma cobertura pobre essa aqui é uma boa essa aqui está um pouco mais do que boa essa aqui é excessiva não precisamos em café coberturas desse tipo produtos e pragas que nós utilizamos se eu fiz aquela continha eu sei a pressão eu venho aqui coloco o manômetro venho aqui regulo a pressão exata eu não gasto mais do que 5 minutos para ajustar um pulverizador e na primeira tentativa eu acerto dico novo o manômetro bom eu acerto ele rapidamente em termos de calibração bem pessoal dentro do tempo acho que aí sem estourar muito é isso? mas você falou que eu só tinha 10 naquela hora você repetiu pra mim então coloco sacanagem ele falou que eu só tinha 10 você não tem a porra então mas ó alguém gostaria que a gente então ficasse com o seguinte recado em pulverização usando o turbo atomizador invista um tempo em conhecer melhor a distribuição do ar quantidade de ar gerado como é que ele se compõe não esqueçam de fazer revisão de filtros de tanque de manômetros de bomba tá? e ajustem o tamanho da gota tamanho da gota é a grande sacada pra tecnologia de aplicação é a gota que leva o ativo é a gota que leva o produto até o alvo é a gota que define a distribuição a gota é dependente do volume ou seja a gota define o volume não o volume define a gota se eu não conhecer a gota eu não conheço o volume é essa inversão de pensar que nós precisamos bom mesmo assim tendo aí corrido um pouquinho nós não temos deixa eu só pra aproveitar aqui é um pouquinho desse tempo por favor não guarde pulverizador assim isso não é um jeito muito bom porque a puleira até ali serve junto com a gaiola lá de carregar foi né mas não guarde muito bem assim qualidade nunca é um acidente é sempre o resultado do esforço inteligente ou nós vamos passar a usar a inteligência pra usar os recursos que estão escolhidos e cafeicultores aproveitem no momento que vocês estão mais saudáveis economicamente pelo momento bom da cultura e invistam em tecnologia invistam em conhecimento não deixem de trabalhar com uma técnica agora é a hora porque a hora que vier a crise a hora que vier o momento pior eu estou mais preparado pra ter qualidade pra ter quantidade com custos racionais sem ter que fazer investimento na hora ruim né aqui alguns exemplos que estavam aí eu não ia nem apresentar mas em termos de segurança é fundamental que a gente trabalhe isso só se consegue com preparação de homens isso só se consegue com uma análise crítica sempre do ambiente e do agroecossistema era isso que eu queria muito obrigado e depois eu me encontro à disposições para as falas para as perguntas senhoras e senhores lembramos aos presentes que aqueles que quiserem se servir de água na mesa ao fundo e logo aqui ao nosso lado na área externa temos também banheiros femininos e masculinos a próxima palestra será o uso da aviação agrícola na cafeicultura proferida pelo professor da Universidade Federal de Latras Wellington Pereira Alencar Carpáfio professor Wellington possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Latras em 1983 mestrado em agronomia e energia na agricultura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 1995 e doutorado em agronomia e energia na agricultura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 2002 atualmente é professora de junto 4 da Universidade Federal de Latras tem experiência na área de engenharia agrícola com ênfase em mecanização agrícola atuando principalmente nos seguintes temas tecnologia de aplicação aviação agrícola máquinas agrícolas aplicação aérea e mecanização agrícola lembramos aos presentes que todas as perguntas deverão ser rodadas durante todo o dia para que logo mais a partir de 17 horas tenhamos um debate com os palestrantes com vocês professor Wellington Pereira Alencar de Carvalho Inicialmente gostaria de agradecer em nome da Universidade Federal de Lávenes Departamento de Engenharia o convite para que a gente pudesse discutir alguns aspectos ligados à tecnologia da aplicação então aí para a amiga e a todos os presentes o nosso agradecimento bom em função em função do tempo que é exíguo nós vamos tentar acelerar para que a gente possa apresentar alguns aspectos sobre a questão da tecnologia da aplicação ali a gente não vai ter tempo a sair inteira mas é um vídeo mostrando o uso de fertilizantes foliares mais um fungicida sendo preparado aqui na área de três pontas para a aplicação por via aérea então vamos falar um pouco sobre a tecnologia das aplicações quando a gente começa a perceber a situação da cafeicultura nas regiões produtoras brasileiras pegando aqui a região da zona da mata e outras regiões a gente percebe que nos últimos anos tem havido um crescimento bastante significativo do custo de produção dessas lavouras o custo de produção de mão de obra o custo de produção dos defensivos agrícolas e dos fertilizantes então essa mão de obra cada vez mais cara tem feito com que produtores busquem otimizar o seu processo de produção buscando então algumas alternativas para as